A primeira-dama, Michele Bolsonaro, esteve em uma casa de acolhimento de adolescentes do Distrito Federal para iniciar a entrega de itens arrecadados pela campanha do agasalho do programa Pátria Voluntária. São cerca de 7 mil cobertores e 6 mil chinelos, além de agasalhos e mantas, arrecadados em Brasília em menos de um mês. As entregas começaram a ser feitas pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é presidente do conselho do programa Pátria Voluntária. As doações do programa são direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, tanto as atendidas por instituições quanto as pessoas em situação de rua. Foi a primeira doação de itens para o frio que esta casa de acolhimento de adolescentes no Distrito Federal recebeu e será bem-vinda. Muito bem-vindo, a gente precisa muito. Qualquer doação a gente precisa. A gente não recebe quase nenhum tipo de doação, é só o governo mesmo que sustenta a nossa unidade.